Friozinho chegando e a dica é, se organize para passar um final de semana maravilhoso na Serra Gaúcha. Nos dias 30 e 31 de maio, tem a segunda exposição morfológica e leilão da cabanha Três Corações. A busca por vagas na exposição está muito grande, cabanhas conceituadas já dentro da raça, grandes amigos já fazendo reserva para a exposição. Eu acho que nós temos um limite de vagas aí, mas eu acho que nós vamos chegar nesse limite e vai faltar a vaga, se Deus quiser. Eu vendo cotas do Farrapo do Morro Chato, um cavalo acusilho que nós compramos com dois anos de idade, um cavalo já teve na FIC, dois anos campeão de categoria na Expo Inter. Ele é filho do Pandemônio, big grande campeão de esteio e mãe de onde seu da Seguá. A mãe dele é a irmã inteira da mãe do Campana Farrapo, que é o único cavalo da raça a ter os três freios. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri